E aí, será que dá pra gente bater um papinho? O que foi, Romal? Eu tô atrasada pro alongamento. Não, é rapidinho. É que eu tava pensando, por que você não tá fazendo na dança do ventre? É, porque eu não tô afim. Eu sou obrigada a participar de tudo de novo que acontece na academia? Não. É que eu lembrei que quando a gente tava namorando, né? Você comentou comigo várias vezes que gostava desse tipo de dança, né? Eu mudei, Romal. É, eu também. Mas eu me lembro que quando a festa do Dunga, que tinha uma mulher dançando a dança do ventre lá, e todo mundo ficava encarnando. Aí a gente não. A gente ficou olhando, curtindo, juntinho. Lembro? Lembro. Foi muito bom. Agora tem que ir, Romal. Não, só mais uma coisa. A Tainá me fez um comentário outro dia, e eu fiquei super preocupado com você. Aí depois ela veio com uma desculpa esfarrapada e tal, pra não dizer o que que era. Fala. Você tá com algum problema de saúde? Isso não é assunto seu, Romal. Ai, Tainá, eu queria tanto fazer essa aula, sabia? Pena que é na hora do meu colégio, né? Ah, mas se de repente abrir outra turma, né? Quem sabe? Faz sim, mas é muito maneiro. Eu tô me descontraindo, sabe? Tô me sentindo mais solta. Luísa, você pode me dar licença, que eu quero ter uma conversa com a Tainá? Ah, tá. Claro. Quem mandou você falar sobre mim com o Romão? Ô, Bela, eu só quis ajudar. Ajudar? Ô, Bela, eu pensei que eu falando com o Romão, ou ele fosse te ajudar. Ô, Tainá, eu não quero esse tipo de ajuda, não. Só falta você falar pra ele que eu tô grávida. Engraçado, né? Hoje a Melisabrão nem apareceu aqui na academia. Como hoje que eu fiz o lanchinho dela todo diet pra ela manter aquele corpinho de sereia. É, ela ficou até de madrugada com o meu tio tirando fotos aqui na academia. Fotos? Mas que fotos? Fotos de não artístico. Uma revista normal. Mas... Ela ficou até de madrugada tirando foto pelada? Uhum. Ai, meu Deus. Ai, meu louro, eu perdi isso. Ô, gente. Olha aí. A dona Paula não quer que os alunos saibam disso. Então vai ficar todo mundo querendo tirar a noite na academia e isso não vai dar certo, não. Não, não. E, pode deixar, Rath. Eu penso que eu vou espalhar essa pensuosidade pra alguém. Ou eles não gostam pra ninguém. Mas... Ô, Tati, mas esse teu tio aí não tá precisando de nenhum ajuda... Tati? Tô, não. O que é isso, brother? Você tá falando sozinho agora? Não, é que a Tati tava aqui nesse estude... Ah, deixa eu ir pra lá, Luísa. Ô, brother, me diz uma coisa aqui. Por que aqueles garotos estavam encarnando no Fabinho, hein? Ah, Luísa, isso é assunto de homem, valeu? Ai, que saco. Brother, diz logo. É. É. É o Fabinho. Eu acho que o Fabinho tá afim da Tati. Mas como ele nunca namorou ninguém, né, ele fica assim bem cagulado. E como essa galera aí não livra a cara de ninguém, resolveu encarnar no seu irmão. Tchau. 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 Tchau, tchau. Amém.